Foi na Lapa 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 Foi na lava, foi na lava Que madera de satã, cavava com a briga no sopro, tava, foi na lava Foi na lava, foi na lava Uma nunca chegava, uma nunca lá de arma, se descapava, foi na lava Foi na lava, foi na lava A polícia chegava, a polícia banhava, a polícia ficava, foi na lava Foi na lava, foi na lava Foi na lava, foi na lava Esse da malandrada, capoeira, foi na lava Foi na lava, foi na lava Foi na lava, foi na lava Foi na lava, foi na lava Que madera de satã, cavava com a briga no sopro, tava, foi na lava Foi na lava Foi na lava, foi na lava Que madera de satã, cavava com a briga no sopro, tava, foi na lava Foi na lava, foi na lava Uma nunca chegava, uma nunca lá de arma, se descapava, foi na lava Foi na lava